Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e, gente, eu preciso pedir desculpa porque faz muito tempo que eu tô pra gravar esse Database Responde. Faz, assim, 84 anos e até agora eu não tinha respondido ainda as perguntas. Então agora eu vou responder, vou colocar isso em dia, vou pagar essa pendência e aí eu quero normalizar a frequência dos Database Responde. De repente, uma vez por mês aqui no canal, tá bom? Então eu peço desculpas pela demora, desculpas pelo vacilo, mas antes tarde do que nunca, hein? Parabéns! Essas perguntas foram mandadas por apoiadores que acompanham o Resident Evil Database no grupo exclusivo que a gente tem lá no Telegram. Então se você quiser fazer parte desse grupo do Telegram e participar dos próximos Database Responde, considere se tornar o apoiador do Resident Evil Database. Ou no padrim.com.br barra Resident Evil Database. Ou sendo membro aqui do canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro. Também tem o link na descrição e aqui nos cards, se você não tiver, né, o botãozinho aqui embaixo. Por R$2,99 por mês. Ou sendo um sub lá no site roxo, onde a gente faz lives terça, quarta e quinta, sempre às 19h. A gente tava fazendo de sexta também, mas agora de sexta eu tô fazendo aqui no YouTube. Enfim, você pode ser um sub lá ou por R$7,90 ou assinando o Amazon Prime, né? E aí você vai ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda vai poder ser um sub do nosso canal por lá, tá bom? Bom, vamos então começar a responder as perguntas que os apoiadores mandaram em junho. E eu tô respondendo, tipo, no fim de agosto. Me perdoem, me perdoem. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, o Matheus Kessora, eu tô tentando responder na ordem que tá aqui, tá, gente? Então, enfim. O Matheus Kessora, ou Kessora, ele perguntou o seguinte. Quando a Capcom vai contratar a Moni pra divulgar barra ser garota propaganda de Resident Evil no Brasil? Então, Matheus, assim, por mim, eu já estaria contratada há muito tempo. Pela Capcom, provavelmente nunca. E aí você vai ter que fazer essa pergunta pra Capcom. Mas, assim, eu acho que do jeito que eu já levo o canal, eu não sei se pra eles é interessante pagar alguém, sendo que eu já faço isso de graça, né? A Capcom também não é tonta, né, gente? Mas, sim, eu adoraria ser, por exemplo, uma Community Manager, ou uma consultora pra Capcom, né? Sim, gente, eu sonho alto porque sonhar ainda é de graça, né? E eu acho que eu tenho competência pra isso, tá? Se eu não me amar, quem que vai me amar, não é verdade? Então, acho que seria um sonho que eu tenho, assim, sabe? Poder ajudar com a construção de comunidade, o gerenciamento da comunidade, e, de repente, ajudar aí, né, com umas dicas aí como consultora. Roteirista eu não sou. Muita gente fala, ah, você podia ser roteirista. Eu não sou roteirista, tá, gente? Eu sou uma fã, como vocês, eu não tenho expertise pra isso. Roteirista pra quem é roteirista, né? Então, isso é um trabalho, né? Pra quem é especializado nisso. Mas, consultora, né, afinal de contas, eu acho que eu tiro tantas dúvidas de vocês, né? Então, eu adoraria. Acho que seria, assim, o trabalho dos sonhos pra mim. A próxima pergunta é do Hiro, e ele pergunta o seguinte. Você acha que futuramente possa ter um remake do remake de Resident Evil 1 com as mecânicas dos remakes do 2 e do 3? Então, Hiro, eu prefiro que não. Eu prefiro que a gente não mexa, sabe, no jogo. Ele já teve um remake. Na verdade, gente, assim, a gente já tem 3 remakes em uma única franquia. Geralmente, a gente vê jogos que ganham remake, tipo, um jogo, assim, de uma franquia, ganha um remake, sabe? Resident Evil já tá no terceiro e... Não sei se até o momento em que esse vídeo vai sair... Diz que vai ser anunciado o remake do 4 também, né? Então, a gente vai ter 4 remakes da mesma franquia. Isso dá dinheiro pra Capcom? Sim. Porém, vocês lembram o que aconteceu no Resident Evil 2? Que vocês reclamaram que faltou muita coisa e tudo. Então, eu preferiria que não mexessem no Resident Evil 1. Seria lindo ver Resident Evil 1, a mansão Spencer, na R-Engine? Sim. Mas aí, quando eu lembro que eles fizeram uma Raccoon City minúscula no Resident Evil 3, com pouquíssima coisa pra explorar, eu fico pensando que talvez eles, sei lá, talvez até diminuíssem o tamanho da mansão. E isso ia me deixar muito chateada. Porque eu acho que o remake do 1, ele já é bom, sabe? Eu acho que ele já é perfeito, ou quase, né? E a gente tem também uma segunda visão dele pelo Umbrella Chronicles, né? Que aí sim é uma reimaginação, porque Jill e Chris estão andando juntos pela memória do Asker. Já comentei com vocês aqui como funcionam os Chronicles, né? Que eles são memórias. Umbrella Chronicles são memórias do Asker e o Darkseid Chronicles são memórias do Leon, né? Então, por isso que as coisas não são iguais ao jogo, né? Então é um resumo da coisa, né? Mas, de qualquer forma, eu preferiria que não tivesse, né? Eu acho que seria lindo ver, mas eu não sei se o resultado seria legal, sabe? Como eu acho que o jogo merece, entende? Eu prefiro que a gente foque em história nova, sabia? Eu acho que é mais legal se a gente vê histórias novas, desdobramentos. A gente vê lacunas de tempo sendo preenchidas. De repente, um jogo novo até em Raccoon City, sabe? Eu acho que Raccoon City tem tantas histórias a serem contadas. Então, eu acho que a gente não precisa também fazer remake de tudo, sabe? Ah, mas tal jogo vai ficar melhor no remake que eles podem corrigir os problemas. Você acha mesmo que eles vão resolver, gente? Eles vão criar mais problemas, sabe? Então, eu prefiro que, na verdade, a gente crie histórias novas e é isso. A próxima pergunta é do Washington Luiz e ele diz o seguinte. A parte do metrô em Resident Evil The Umbrella Chronicles, quando Jill e Carlos chegam a Raccoon City, lembra muito a parte do 3 Remake, porém, no 3 Clássico não possui essa parte. Teria o 3 Remake se inspirado nessa cena no Umbrella Chronicles? Eu acredito que sim e já foi estabelecido, desde o Outbreak mesmo, que Raccoon City tinha um metrô, tinha uma linha de metrôs, né? Então, eu acho que eles só aproveitaram disso mesmo. E quando eles colocaram no 3 Remake, eu acho que foi muito uma questão de, tipo assim, cara, é uma cidade média que tem até um metrô, sabe? Não tem mais onde enfiar tanto dinheiro da Umbrella, então os caras fizeram até metrô numa cidade pra 100 mil habitantes, sabe? Enfim, eu acredito que sim. Eu acredito que primeiro se inspiraram no Outbreak, até porque os modelos no Umbrella Chronicles de zumbis são do Outbreak. E depois, claro, eles se inspiraram no próprio Umbrella Chronicles e no Outbreak pra fazer no 3 Remake também. A próxima pergunta, eu acredito que seja do Washington ainda, porque não foi assinada. Mas eu vou responder aqui porque eu acho que é bem interessante. Então vamos lá. A resposta lógica é a rejeição que Resident Evil 6 sofreu. Tanto que depois do 6, as coisas meio que voltaram ali um back to basics, a volta ao básico, né? Então Resident Evil 7, ele é muito mais semelhante ao 1, né? É um evento menor e tudo mais. Então eu acredito que seja por causa disso. E assim, gente, eu acho que a gente anda numa fase, assim, em que a história de Resident Evil, as coisas andam muito jogadas, assim. Tá tudo muito superficial, muito raso. E isso é muito triste. Como eu disse na minha análise do Resident Evil Village, a gente não tem explicações suficientes das coisas, sabe? Por exemplo, no Resident Evil 7, quando termina ali, quando a gente tá perto do final, a gente ouve falar da HCF e tudo mais. E aí a gente tem a própria Umbrella Azul e tudo. E isso não é mostrado no próprio Village, nem no 7, nem no Village. Então, o 7 ainda é mais detalhado que o Village em questão de história e em questão de background, pra gente entender o que tá acontecendo. Mas, perto do que era antigamente a franquia, cara, é tipo, é pouquíssimo, sabe? É uma base muito fraca e um monte de, ai, é só aceita, sabe? Foi o que eu disse na minha análise, né? Enfim. Então, isso me deixa bem chateada com a franquia. Antigamente a gente sabia até como funcionava o organismo de um zumbi. Hoje a gente não sabe direito das coisas, assim. É tipo, a gente tem que ficar procurando explicação, né? Então, mas eu concordo com você sobre a história do Resident Evil 6 ter sido muito grande pra ter sido ignorada facilmente, assim. A gente teve uma quase pandemia do C-Virus. Olha só. Resident Evil 6 prevendo, né? Mas, assim, agora a gente ri de desespero, né, gente? Mas, enfim. A gente teve quase uma epidemia e a gente conseguiu conter essa epidemia por causa do Ant-C, que é a vacina do C-Virus feita com o sangue do Jake, né? Então, é isso. Ficou assim. Foi tipo assim. E aí as pessoas viveram felizes para sempre sem o C-Virus, né? E eu vou polemizar aqui. Vou polemizar que Resident Evil 6 tem uma história muito mais detalhada e muito mais redondinha do que o 7 e o Village. Pronto. Tirei do meu coração. Falei com muita dor, mas é verdade. A próxima pergunta é do Burst Falcon e contém um spoiler do Resident Evil Village. Então, se você não jogou o Village ainda, avança um pouquinho só o vídeo. Alguns segundinhos, tá bom? Que eu vou ler a pergunta dele aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Avisado. Deixe avisado. Molly, com a morte do Ethan, será que a Capcom finalmente teria coragem de sair matando outros protagonistas no futuro da franquia? Então, eu adoraria Burst. Eu acho que o problema é que a gente não... A gente já tá tão acostumado às coisas sempre darem certo. E eu acho que às vezes vidas se perdem nessa luta do bioterrorismo. Eles são muito sortudos, sabe? Não é nem questão de eles são super habilidosos. E até parafraseando aqui o Patrick, né? Da série Resident Evil no Escuro Absoluto. Porque ele fala que o Leon teve sorte, né? E aí o Jason fala que não, que sorte não salva ninguém e habilidade sim. Mas, gente, essa galera tá viva até agora? Leon, Chris, a Ada. Essa galera tá viva até agora? Por armadura de roteiro, sabe? Então, eu acho que é isso, assim. Eu não sei se eles vão ter coragem um dia. Eu gostaria muito. Porque eu acho que a gente tá num momento em que a gente precisa começar a escrever histórias novas. Vai doer, claro, porque eu acompanho Resident Evil desde o 1, sabe? Então, vai doer. Mas a Capcom precisa começar a mostrar que esses personagens estão em perigo também. E eu acho que a morte dele, né? Da pergunta, né? Em questão. Eu acho que ajudou muito, de repente, a estabelecer isso, sabe? E até uma questão de você valorizar o personagem quando ele tá vivo, né? Então, valorize enquanto você pode. Porque talvez você não tenha mais o personagem amanhã. Não é porque a galera odiava ele, né? E aí, agora? Nossa, todo mundo virou fã desde criancinha, não é verdade? Olha aí, ó. A próxima pergunta é do Pedro Pinheiro. E ele disse que adora meu trabalho. Obrigada, Pedro. Aí ele falou assim, queria fazer uma pergunta do tipo, e se? Se você pudesse consertar ou aprimorar um ponto da história de Resident Evil, qual seria? Pedro, eu não costumo ficar mais fazendo esse tipo de exercício, né? Eu acho que a franquia é muito longa, então nem sempre ela vai acertar 100% nem do que eu quero e nem do que a comunidade quer. E eu acho que os produtores têm que ter liberdade pra isso. Eu acho, assim, coisas que eu já falei no passado. Eu teria feito Resident Evil Zero com o Enrico como protagonista e não a Rebeca, por exemplo. Porque a galera fica se perguntando esse negócio da Rebeca fazer egípcia e tudo mais, né? Então, depois no 1, né? Então, eu mudaria isso. E eu acho que a morte do Wesker também. Eu não teria matado o Wesker sem antes estabelecer o seu sucessor e teria que ser o sucessor. Porque, infelizmente, o Derek Simmons e a Carla Radames foram decepcionantes, assim. E eu acho que a gente tá. A gente tá sem um vilão bom, assim. Porque Alex Wesker foi esquecida no churrasco. Morgan Lansdale do Revelations 1 foi com Deus também. A gente não sabe nem se um dia vai aparecer de novo, sabe? A gente tá sem vilão. Basicamente isso, assim. A Miranda não durou um jogo também. Então, vamos ver, né? Vamos ver do que vai sair daí, né? A próxima pergunta é do Gilvan e ele perguntou. Queria te perguntar sobre o que você acha do futuro da franquia de Resident. Todos os personagens estão sumindo dos jogos. Você acha que Resident Evil vai mesmo acabar no 9, como dizem? Um beijo e parabéns pelo 100 mil mais uma vez. Obrigada, Gilvan! Então, eu não acho que Resident Evil vai acabar no 9. Porque eu acho que a franquia é muito rentável. É a franquia ainda mais rentável da Capcom. Junto com Monster Hunter. Acho que Monster Hunter vai passar em algum momento. Mas Resident Evil deixou de ser uma franquia de game, gente. Resident Evil virou uma franquia de tudo. Virou franquia de cinema. Virou franquia de série. Virou franquia de série de animação. Então, ela é muito grande, sabe? Eu acho que não vai acabar. Eu acho que não vai acabar. Talvez acabe um arco e eles abram outro. E assim a gente vai indo. Sei lá, um dia sofrer aquela palavra com R. Reboot. Reboot? Rebuild! É o... Eu assisti Evangelion, né, gente? E aí tem o Rebuild of Evangelion. Que são os quatro filmes novos lá. Mais novos, né? Só se eles fizerem um Rebuild of Resident Evil. Tenho medo. Muito. Né? Mas... Ou estão fazendo já e a gente nem se deu conta ainda. Mas enfim, eu acho que Resident Evil não acaba, gente. Eu acho que é muito rentável pra Capcom. Eles vão sugar, assim... Tudo que eles puderem da franquia, assim. Sempre. A próxima pergunta também não foi assinada, mas eu acho interessante responder. Porque a Capcom ignora vários acontecimentos anteriores da franquia. Tipo os do Vendetta, Resident Evil 6, Tarrag Ridge, etc. Insistem em Raccoon City, sendo que teve acontecimentos piores que Raccoon City. É aquilo que eu falei, gente. A Capcom, ela... Esquece das histórias que ela começou. E como Raccoon City é uma história... É a história mais significativa. É o arco mais importante. É o mais famoso, mais icônico. A Capcom vai explorar isso até não poder mais, sabe? E sim, a gente teve coisas horrendas acontecendo. Mas eu acho que Raccoon City ficou tão marcado quanto, sei lá... A morte do Bin Laden, o 11 de setembro naquele universo, sabe? Então eu acho que é por isso também que eles ficam voltando e batendo na tecla de Raccoon City o tempo todo. Inclusive quando acontece um outro evento. Então, por exemplo, Terra Grigia. Nova Raccoon City. Tal Oaks. Raccoon City e tudo de novo, sabe? Então eles ficam batendo nessa tecla o tempo inteiro, né? Por quê? Porque é um fã service. É tipo, ah, falou de Raccoon City e as pessoas vão identificar imediatamente. É uma das coisas que talvez esteja no core de Resident Evil. Então quando você cita o Raccoon City, você imediatamente reconhece ali o Starter Pack de Resident Evil. Próxima pergunta é do Douglas. E ele falou, diante do remake do Code Verônica feito por fãs, você acha que a Capcom teria interesse em fazer o remake dele e talvez refazer o 3? Abraços. Olha, Douglas, eu acho que ela não vai refazer o 3. E eu acho que a Capcom não tem interesse em fazer um remake do Code Verônica. Porque o Code Verônica, ela não teve interesse nem de lançar ele pra PC. Eu não sei se ela considera o Code Verônica uma subhistória, spin-off hoje em dia, sabe? Eu não sei, gente. Eu não sei, a sensação que eu tenho é que a Capcom não se importa com o Code Verônica, né? Então eu acho que ela tá dando essa atenção, já pulou pro 4 nessa questão aí desse suposto remake do Resident Evil 4. Falo suposto porque não foi confirmado oficialmente, né? Até a gravação desse vídeo, porque 2021, né, gente? Mas enfim, eu acho que eles não vêm apelo comercial no Code Verônica, né? Até porque o Code Verônica é considerado um jogo mais difícil, um jogo mais longo. Muita gente não jogou. E a gente tem dois polos. Muita gente que não jogou porque ouve falar que é difícil. E muita gente que jogou e que tem ele como favorito, sabe? É um fenômeno, assim. E eu acho isso muito incrível. Mas eu acho que pra Capcom, nos olhos da Capcom, não nos meus, né? Nos olhos da Capcom, o Code Verônica não tem o apelo comercial que o Resident Evil 4 tem. Agora refazer o 3, aí é pior ainda. A gente tá falando da Capcom. É isso, gente. A gente tá falando da Capcom. A Capcom não vai refazer o Resident Evil 3. Resident Evil 3 é, tipo, águas passadas já, sabe? Então, deixa quieto. São águas passadas, tá, gente? É que na fala informal, assim, as coisas saem tudo errado mesmo. Tipo agora. Próxima pergunta é do Max e ele falou, você acha que a Capcom continuará a história de Alex Wesker, já que a saga Revelations faz parte da história principal dos jogos numerados? Ou você acha que vão dar pouca visibilidade à sua história? Agora que temos a Rose. Vale lembrar que tanto Natalix quanto Rose são bem jovens na franquia, na saga. Max, eu acho que a gente pode, sim, ver a Natalix no futuro. Mas eu acho que vai ser dentro de um Revelations, né? O Revelations, ele ainda é um spin-off. É canônico? É canônico. Mas ainda é um spin-off. Infelizmente, as nossas expectativas da Natalix aparecer no Village não se concretizaram. Então, eu acho que se ela for aparecer, ela vai aparecer num novo Revelations. Se isso for acontecer, sabe? E a Rose foi estabelecida no Village, no final do Village também, mas eu não sei se ela vai aparecer no futuro da franquia. Vídeo Jake, né? A Rose teve uma aceitação muito maior e o Jake não, né? Por isso que também o Jake foi esquecido no churrasco. E a Capcom esqueceu mesmo, tipo assim, que Deus te guarde e esqueça onde, né? Foi nesse nível que ela fez com o Jake. Já a Rose não, né? Eles meio que colocam ali a Rose até como uma, sei lá, talvez o futuro da franquia. Uma substituta pro Chris ali na BSAA ou na luta contra o bioterrorismo por tudo que ela sofreu, né? Pela morte do pai, ela carregar essa bandeira, né? Não sei. Eu acho que a Natalix só num Revelations e a gente tem que torcer pra Capcom não abandonar o plot da Rose. Ai, respondi todas! Ai, que felicidade de estar preocupada de não dar conta de responder todas as perguntas, mas eu consegui! Então, pras próximas perguntas de Database Responde, seja um apoiador. Já falei no começo do vídeo, pra não ficar enorme eu não vou falar de novo. Mas apoie o Database também, apoie a continuidade do nosso trabalho pra que eu possa ajudar vocês em outras questões e tudo, tá bom? E espero que vocês tenham gostado das respostas desse vídeo. Então, comenta aí embaixo o que você achou de alguma pergunta ou alguma resposta em questão. Se você responderia diferente, complementaria, se você concorda, se você discorda. Então, deixa tudo aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho